. Dá uma paradinha, galerinha. Dá uma paradinha agora, porque é o seguinte, eu não posso deixar a galera até o final da aula fazer exercício, porque tem alunos de todos os níveis, tem alunos que tem o nível médio, tem alunos que são top, que estão muito bem, tem alunos que estão com o nível de dificuldade, e é normal, cada um gosta de uma coisa, cada um tem uma história de vida, cada um teve um contato com a matemática diferenciado, por isso tem pessoas que amam matemática, pessoas que não gostam muito, pessoas que odeiam, natural que seja assim, e eu tenho que dar aula para todos, eu tenho que dar aula para um cara que é ninja mutante, e tenho que tentar ajudar quem não gosta muito, e quem está sendo a matemática. Então, eu peço paciência para a galera que está lá na frente, e vamos juntos aqui dar uma corrigidinha, dar uma corrigidinha já, para depois a conversão não ficar maçã, gente, corrigida aos poucos. Eu pedi para vocês começarem lá na página, questão, muito obrigado, e olha só como é ela tranquilinha, 8x menos, 24x dividido para 6, mais 5, poxa, 8x aqui eu não consigo fazer nada por enquanto, vamos copiar, menos, eu tenho 24 coisas para dividir para 6 amiguinhos, cada um vai receber quanto? 4 coisas, então, 24x dividido para 6, dá 4x, tu só divide e coloca a letra i, mais 5, esse cara não tem x, então não dá para misturar com esse, ele ali não tem o que fazer, vai ficar mais 5 mesmo, só que 8x menos 4x, é 4x, no começo, para o aluno que não curte um pouco de matemática, ele olha isso, meu Deus, que paparíssimo, nunca vou usar isso na vida, o problema é que você conseguir fazer um processo prestar atenção, e resolver essas brincadeirinhas matemáticas, faz ele ficar muito mais capacitado no futuro, isso, existem n provas, letra B, vamos ver, essa deve ser terrível, 7x mais 3 que multiplica, 2x mais 4, menos 8, 7x não vai fazer nada por enquanto, o que é isso aqui, meu Deus? Propriedade distributiva, popularmente, chuveirinha, sempre que acontecer uma multiplicação num parênteses, vai ter que multiplicar todo mundo, 3x vezes 2x? 6x, e é mais, porque é mais com mais, tá certo? E mais 3 vezes mais 4? Mais 12, copia, menos 8, e aí, somando x com x, número com número, 7x mais 6x? 13x, tenho 12 graças, tem 8, sobrou 4, mais 4, 13x mais 4, tá tranquilinho galera? Quem já fez a letra C levanta a mão por favor? Yes! Então vamos que vamos, letra C, 5 que multiplica 2x menos 4, menos 7x mais 6, é isso? É isso né? me ajuda então, é verdade, 5 vezes 2x, 10x, 5 vezes menos 4, já que é o chuveirinho, menos 20, compiou? Somos semelhantes, somos semelhantes, dá 3x, parabéns, menos 14, fechou, letra D, quem já fez por favor, levanta a mão, isso, letra D, 24x menos 9, essa aqui bastante gente ficou confuso a primeira vista, mas depois o pessoal entendeu, pensa comigo, multiplicação e divisão, são operações opostas, mas elas são, elas tem a mesma ideia né, se tu for pensar, na hora de multiplicar e dividir, aliás na hora de dividir, a gente usa multiplicação toda hora para raciocinar né, certo? Assim como mais e menos, são operações opostas, mas tem propriedades similares, nós não acabamos de usar o chuveirinho na multiplicação? Será que vai usar chuveirinho para divisão então? Sim, então eu vou poder dividir o 24 pelo 3, e vou poder dividir o menos 9 pelo 3, aliás 24x né, quanto é que é 24x dividido por 3? 8x, 8x, é tabuada né, 24 dividido por 3 é 8, porque 3 vezes 8 é 24, menos 9 dividido por 3? Menos 3, e agora copia o resto, menos x mais 9, não se esqueçam que quando não tem nada aqui, a gente pode fingir que tem um número? 1, 8x menos 1x? 7x, 7x menos 3 mais 9? mais ou menos? mais ou menos? mais né, porque eu estou devendo 3 e ganhei 9, e sobra 6, show de bola, letra E quem já fez? não pode você mentir hein, vai querer que eu faça aí para ninguém mais fazer hein, sacanagem, aí que a gurizada é agilizada mesmo, então vamos lá, para aproveitar o tempo aqui, eu quero já fazer essa questãozinha, tem muita gente que já está lá na outra parte, então olha só, só para finalizar, letra E, dizia, 13x menos 5x, dividido por 4, menos 12, essa aí se o aluno ver o embalado da questão anterior, ele vai querer fazer distributivo, concorda comigo? e até funciona, só que vai dar um trabalho imenso, porque eu dividi 13x por 4, vai dar 3,25x, horrível, aí que vai dividir menos 5x por 4, vai dar menos 1,25x, horrível, mas funciona? melhor, é melhor tu primeiro fazer a subtração, já que é x e x, para depois dividir, 13x menos 5x, 8x dividido por 4, se quiser manter o parênteses pode, não é necessário, mas pode, 8x dividido por 4, 2x menos 12, 2x menos 12, não dá para continuar, porque um tem letra com o outro não, olha o que eu disse, se tu tivesse feito a divisão, tu ia gastar um tempo enorme, mas ia funcionar, quer ver? 13 dividido por 4, é 3,25x, menos 5x dividido por 4, dá menos 1,25x, e 3 reais e 25 centavos, menos 1 reais e 25 centavos, dá 2 pila, aleluia, 2, então também funcionaria, pessoal, não tivesse usado a propriedade, mas muito mais prático, como ele percebeu, era fazer a conta antes, de continuar, letra F, a terra tenha, 6x mais 5, que multiplica 2x menos 4, mais 8, 1, pode falar essa parte, 6x, mais 10x, menos 20, mais 8, resumindo, nós apenas aplicamos a propriedade distributiva, x por x, 16x, menos 12, é menos 20 mais 8, é menos 12, parabéns, deixamos embora, dica para quem está começando a página 28, perímetro de uma figura geométrica, é a soma de todos os lados, muito obrigada, desculpa, vamos lá, podemos voltar para os exercícios, já estou indo nas carteiras, atendê-los pessoalmente.